Ah, mas tira, tira a mão de mim, não põe a mão de mim. Ah, se eu sei o que cê quer, tá ferendo. Vai tomar banho, rapaz, tira a fotografia aí. Então tá bom, então tá bom. Vem cá pra nós tirar uma foto. O quê? Tirar uma foto. Então vai, tira. Vem cá, vem pertinho aqui, ó. Ah, mas tira, tira a mão de mim, não põe a mão de mim. Ah, se eu sei o que cê quer, tá ferendo. Vai tomar banho, rapaz, tira a fotografia aí. Então tá bom, então tá bom. Ó, 3, 2, 1, reba! 3, 2, 1, reba! Vai, viu já? Não, aí cê não para quenta. Tudo logo com isso, todo mundo vai rápido, cê fica aí demorando por vir. 3, 2, 1, reba! Dá um abraço agora aqui. Aê, te amo, vô. Te amo muito, viu? Você é meu vovô. Fica.